O trânsito na SC-401 está diferente, isso porque hoje, também na quarta, acontecem intervenções. Hoje pela manhã dificultou a passagem de veículos exatamente nesse trecho onde nós sobrevoamos, né? Está ali, ó. Logo após o pedágio, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a fila permanece em razão da intervenção que está sendo feita por decorrência da obra da terceira faixa na quarta-feira, né? Então, programe-se, programe-se, sabendo que vamos enfrentar essa situação, principalmente em horários de grande circulação, programe o seu horário, mude, se for necessário, a sua rotina, porque na quarta-feira teremos a repetição daquilo que enfrentamos hoje, estava bem pesado, né? As máquinas têm que se deslocar pela pista central e ela precisará ser bloqueada mais uma vez em virtude dessas obras que são importantes também para a gente entregar uma melhor fluidez no futuro, né? Todo mundo sabe que essa é a rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina. Não dê bobeira, a gente está aqui para alertar.